Música Fala rapaziada, tudo logo com você, daqui que fala, é o Jean André, hoje pessoal daqui pra mais um canal Imagens de Dragon Crystal, e hoje pessoal eu terei disponibilizando pra vocês O ato, minha código é muito amarelo, azul e roxo Mas antes o pessoal já sabe né, chegue no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sim pra mais um canal Assim você me apanha muito, então eu me sei de você postar o meu canal todo dia às 8 horas E pessoal, me siga no Instagram, meu nome é Jean André Games lá né pessoal Provavelmente tá aparecendo na tela, então me siga lá e entre no grupo do WhatsApp, ainda tem espaço, tá aí na descrição E bom, já que você fez tudo isso, vamos pros códigos Eu vou começar logo pesado dando esse código de 100 diamante e roxo, beleza pessoal O próximo tá dando 30 azul né mano, é esse código aqui, beleza pessoal Salvar aqui 7, não tá dando código errado pra vocês, porque se eu erro é vacilo meu É esse código aí, podem pegar E o próximo código que tá dando 300 diamante amarelo Sim mano, você não escutou errado, é 300 diamante amarelo E eu sei que tem gente que tá necessitando esse diamante né mano, ainda mais que o jogo vai atualizar logo logo né Mas é bom que você tenha logo Beleza, esse código que tá dando 300 amarelo E o próximo e último e melhor código que é o de 50 diamante azul É pouco, mas no final faz toda a diferença É esse código aí, podem pegar Mas beleza pessoal, vou tá acabando o vídeo por aqui Obrigado por você que viu o vídeo, lembrou desse vídeo e assistiu no canal Tamo junto e até o próximo vídeo Falou, tchau Falou, tchau 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 Tchau